Música 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Acho que aqui o preparador físico só vai e não volta mais não. Vai ter que ir lá buscar ele também, socorrer ele. Não está melhor, não vai ter que sair a ver. A câmera existe aqui na água. Comecei. Um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Enquanto de água. E tá melhor. Obrigado. 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 Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.